É o seguinte, até anotei aqui pra você. Quando a gente fica muito olhando as redes sociais, a gente corre um grande perigo. Na verdade, vários. Um deles é do tempo voar e a gente não perceber. E a gente assiste várias coisas, eu digo a gente, porque eu tô junto com você. E a gente assiste várias coisas que não agregam na nossa vida. Segundo perigo que eu percebo é da gente começar a se comparar a outras pessoas. Puxa, essa pessoa tá em tal lugar. Puxa, essa pessoa tem tal coisa. Puxa, essa pessoa conquistou determinada coisa, comprou, tá desse jeito, enfim. E comparação, você que já me acompanha, sabe, detona a sua autoestima e a sua autoconfiança. Terceiro ponto que eu quero falar é o seguinte, quando você tá olhando as redes sociais, às vezes você começa a se deparar com um estilo de vida e você se encanta com o estilo de vida daquela pessoa. Mas eu te pergunto, é isso que você realmente quer pra sua vida? É aquele estilo de vida que aquela pessoa demonstra ter. Qual é o estilo de vida que você quer pra você? Qual é a vida que você quer pra você? O que é que você quer que compõe a sua vida? O que é que você quer que preencha a sua vida? Que tipo de atividades? Que tipo de coisas você quer realizar? Na inspiração de hoje, eu quero te perguntar o que é que você realmente quer pra sua vida? O que é que você realmente quer? Eu acredito do fundo do meu coração que você nasceu pra ser feliz, que você nasceu pra ter uma vida. Uau! O que é que você precisa fazer pra construir hoje, pra viver hoje essa vida que você deseja? E merece. Beijo. Bora viver. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.